Jogo de Palavra As entrevistas de Rui Miguel Tovar Olá a todos, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra Desta vez o nosso convidado é um jogador no ativo Miguel Vítor Temos uma coisa, temos uma situação em comum do Oeste O meu pai é da Lourinhã, Miguel Vítor é de Torres Vedras Começou no Torriense, Benfica Português de Gema, como se vê E agora represento a Associação de Israel E também o motivo desta entrevista tem a ver com o momento caótico e trágico Que se passa naquela região E a primeira pergunta para o Miguel é Como é que foi lidar com a situação De que maneira é que o susto acontece Até porque o Miguel tem mulher, três filhas Como é que isto se passa? Três filhas e um filho Três um, ok Agora quatro Muito bem, ainda bem Está feita a ratificação Três um Como é que se vive essa situação? Rui, antes de mais, obrigado pelo convite Por estar aqui E ter a oportunidade também de explicar um bocadinho Tudo o que está a acontecer e o que eu vivi Foram momentos de muito estresse, algum pânico Eu acordei de manhã, supostamente eu iria ter treino, às dez da manhã Eu vivo mais ou menos a 40 km da faixa de gada, só para situar mais ou menos um bocadinho as pessoas A minha cidade, onde é o meu clube, Bercheva, que é uma cidade grande Eu vivo a 15 minutos de distância, numa vila mais pequena E na altura de manhã, na cidade em Bercheva, já tinham tocado as chirenes de alerta de rockets Em que todas as pessoas têm que ir para o quarto antibomba que tem nas suas casas Mas onde eu vivo não tinha havido nada, porque aquilo é muito localizado Dependendo para a direção desses rockets E na cidade já tinha acontecido, às seis e meia da manhã, já ter tocado Então a maioria dos jogadores vive na cidade Quando eu acordei às oito da manhã para depois ir treinar Já tinha várias mensagens no grupo do WhatsApp dos jogadores Alguns estressados, em pânico, especialmente os estrangeiros que não estão habituados a estas coisas E depois o treino tinha sido passado para a tarde Ainda estava um bocado tudo no início Ainda ninguém se tinha percebido muito bem da dimensão desta tragédia Do que estava a acontecer Falava-se apenas nos rockets Com o passar da manhã, as pessoas foram-se a perceber de tudo o que estava a acontecer Da invasão de terroristas, de todos os assassinatos, crimes que estavam a acontecer E aí acho que foi quando começou a gerar um pouco mais de pânico Mesmo comigo já tinha passado por duas, três situações destas de alarmes de rockets É uma situação estressante, mas nada a ver com as infiltrações terroristas E estando nós a viver num sítio tão perto da faixa de Gaza Começou-se a gerar um bocado de pânico Começou-se a falar com o clube o que é que se devia fazer ou não O que é que se podia fazer Aconselhavam toda a gente a estar fechada em casa Não sabia até onde é que os terroristas tinham ido Eles estiveram, por exemplo, numa altura que eu vi no meio da manhã Que estavam a 15 quilômetros do sítio onde eu vivo E 15 quilômetros são 15 minutos E aí começa-se a gerar muito medo Qualquer barulho que eu ouvia ficava com medo A parte positiva, a minha família estava em Portugal Porque era uma altura de férias escolares Uma altura de feriados em Israel E então a minha mulher e as minhas filhas já estavam em Portugal E foi um bocadinho mais fácil de gerir toda a situação De lidar com isto E a partir ali, sei lá, a hora de almoço O clube disse que sim, seria melhor os jogadores estrangeiros saírem do país Porque eles já tinham também noção De que não era uma coisa que se fosse resolver tão cedo E depois eu ainda, como tinha jogo da seleção nessa semana seguinte Fiquei ali ainda mais um dia no país Porque não sabia até que ponto iríamos ter que jogar Sabia que não seria em Israel com certeza Mas no Chipre, na Grécia, num país vizinho Que poderíamos ter de jogar esses jogos Não sabia se seriam adiados ou não Depois quando me confirmaram que sim Os jogos já tinham sido adiados para a próxima paragem Os dois jogos que íamos ter Foi aí que decidi regressar a Portugal E até hoje ainda me encontrei aqui Pois, e qual é que é a expectativa? Não há nenhuma previsão A Liga deu uma data para o regresso dos jogos A 25 de novembro Mas acho que ninguém acredita muito Que os jogos serão iniciar nessa data Que já haverá condições para se iniciar jogos E equipas também têm que treinar Os jogadores israelitas já se encontram Estão em Israel, continuam em Israel E estão a treinar Mas ainda numa situação Os jogadores estrangeiros não se encontram fora do país Por exemplo, eu tenho Meus colegas estavam nos últimos dois, três treinos Que fizeram durante o treino E numa vez antes tocaram as chirenes também De alerta de rocas Estiveram aqui todos para uma zona Um quarto seguro E é uma situação que não há muitas condições para se voltar ao futebol Muita cabeça também para essas coisas Tudo o que se passou Todos os crimes que foram cometidos Situações bastante difíceis de digerir De assimilar São coisas que nunca pensei passar e ver Tenho também uma ligação já muito forte ao país Devido aos anos todos que já lá estou E tenho amigos conhecidos Que perderam familiares, amigos E ouvir todas essas histórias Têm sido dias muito duros E difíceis de passar E como é que é a comunicação com essas pessoas Que vivem em Israel Deve ser muito difícil Através de mensagens Porque a nossa mensagem às vezes pode não chegar ao ponto Que nós queremos Sim, é difícil Tenho falado sim com amigos Com conhecidos Por exemplo, também da parte do clube E da seleção Metem-nos muitas vezes em contacto Com crianças que perderam familiares Perderam amigos E é muito difícil Essas situações Uma pessoa não sabe bem o que é que pode dizer Para melhorar um bocadinho o dia Dessas pessoas Dessas crianças E é difícil Às vezes Por exemplo Uma criança fica feliz de nos estar a ver Se calhar um ídolo delas E não sabes bem o que é que podes dizer O que é que deves dizer Se deves rir Para tentar fazer essa criança feliz Mas ao mesmo tempo ela perdeu Uns perderam Por exemplo, falei com um miúte A mãe estava raptada Se encontra neste momento na faixa de Gaza Se eu me vou a rir E se a criança vai se sentir mal Mas ao mesmo tempo Se eu estiver ali a falar triste Se calhar também não vou ajudar nada Então São sentimentos ali Diferentes e mistos Que não sabes muito bem A maneira que deves lidar Com essas pessoas Mas Tentamos sempre Acho que foi Dar um bocadinho de alegria A essas crianças Ser um bocadinho positivo E muitas vezes é difícil Termina a chamada E vem umas lágrimas aos olhos E todos os sentimentos Sentimentos que estão envolvidos nisto Mas É isso É tentar falar com as pessoas Ajudar o mais possível daqui Que não é fácil Mas Tentar passar uma palavra De conforto E de carinho Tu ontem Aliás Acho que foi ontem Enviaste-te uma mensagem A propósito de uma criança De nove anos Sim Que é da tua cidade Sim Peresiva Sim E que é adepta do Apoel Sim Do qual tu és Cabertão de equipa Exatamente Essa criança Entrou no teu mundo Já há algum tempo Como é que Como é que se desenvolveu Essa Sim É uma criança Que É um grande Grande adepto Ele e a família Grandes adeptos Do clube E Ele fez anos Ontem Ou há dois dias Não me recordo Sim Há dois dias E Foi um bocado Uma campanha Também acho De sensibilização Para tentar A libertação Dos reféns Especialmente De crianças Estão muitas crianças Arraptadas Que se encontram Na faixa de gás E acho que Aproveitar um bocadinho Também a situação De ser o aniversário Dessa criança De fazer nove anos E Tentar um bocadinho Fazer uma campanha De sensibilização De todo o mundo Para tentar Criar aqui Um bocadinho De força Para tentar A libertação Dessas Dessas mesmas crianças E Estavam a pedir Para ser feita Em várias línguas Pediram a mim Em português Outras pessoas Em inglês Em hebraico Estão a fazerem Várias línguas E Acho que Há uma causa Nobre Tentei-me associar E dar o meu contributo Para que Nem que seja Numa Uma forma mínima Em que isso aconteceu Quando foi a primeira Segunda vez É Situações muito Estressantes Ouvir a sirene A tocar Na altura Tinha duas filhas Por exemplo Na onde eu vivo Tenho 45 segundos Para chegar a esse quarto Antibomba Pelo sistema Pelo sistema de defesa Estamos a correr Para ir buscar as crianças E é É uma situação Muito estressante E é difícil De viver Depois Se calhar Segunda Terceira vez Infelizmente Já se começa Um bocadinho A normalizar Aquele sentimento Às vezes falo Com amigos meus Aqui E explico-lhes A situação E eles não percebem Muito bem Como é que pode ser Normal E viver-se Daquela forma Mas Acho que ao fim É isso Da segunda Terceira vez Já nos sentimos Um bocadinho Confortáveis Sabendo que Temos o sistema de defesa Sabendo que Se calhar Dentro daquele espaço Estamos mais ou menos Protegidos E Tenta-se passar Também um bocadinho De normalidade Às crianças Que pelo menos Isso é o mais importante Para mim Para as minhas filhas Tentar também Não as estressar E tentar Passar aquilo Da forma mais Tranquila Possível Mas é É difícil Quando se chega Por exemplo A Israel Eles estão a mostrar As casas E eles Aqui é o quarto Antibomba Era isso Que eu ia perguntar E na altura Fica assim um bocado Mas quarto antibomba É preciso para quê Não é Ah isto é De vez em quando Acontece É verdade De vez em quando Mas nunca acharmos Que vai acontecer No tempo Que Estamos lá Se calhar acontece Também nunca pensei Ficar tanto tempo lá É verdade Se calhar vai acontecer Já não estou aqui Quando acontecer E na altura Achamos um pouco estranho Mas depois Esquecemos aquilo Mas Quando depois as coisas Comerciais Cafés Se for uma loja Qualquer Tem que ter Esse espaço Por exemplo Se for num centro comercial O centro comercial Tem um espaço Em cada piso Em que Esse espaço maior Claro Que cabem mais pessoas Que está aberto Para se houver Esse tipo de alarme Já me aconteceu Uma vez Estar em Tel Aviv Também estava Num restaurante A comer E tocar a sirena E todas as pessoas Terem que ir E é horadeiro Ou é caótico Por exemplo Em Tel Aviv Tem um minuto Alguns sítios É um minuto Outro um minuto e quinze Já há mais tempo E normalmente Se for numa zona Que não é muito turística É horadeiro Porque as pessoas lá Já estão um bocado Habituadas a isso Se for numa zona turística Muitas vezes Já é um bocado caótico Apanha muitos turistas Estrangeiros Não estão habituados Começam a correr E cria-se mais algum pânico Mas por exemplo Nesse restaurante Onde eu estava Houve pessoas Não muitas Mas cinco ou seis Ficaram a comer na mesma Não saíram da mesa Eles têm tanta confiança Um bocado no sistema De defesa Que algumas pessoas Alguns vão filmar Para as varandas Outros continuam a comer Outros continuam a fazer A sua vida normal Mas Por exemplo Tenho um exemplo De um colega meu sueco Na altura Agora que isto aconteceu Foi logo para o aeroporto E tocou a Sirene Quando ele estava no aeroporto E ele disse que foi Um caos no aeroporto Já estava naquela altura Toda a gente a querer Sair do país Voos a ser cancelados Toda a gente um bocado Em pânico E tocou a Sirene E então Começou tudo a correr Ele tem também Dois filhos pequenos Quase que ia perdendo Os filhos da mão Todo o pânico Que se estava a gerar E então ele disse-me Que foi complicado E acho que É isso Foram espaços públicos Onde haja muitos turistas E pessoas que Não estão tão habituadas A isso Cria-se um pânico grande Eu nem queria imaginar Quando estamos Na estrada Por exemplo No meio da estrada De carro Sim Esse também É um dos meus maiores medos Por exemplo Quando me estava A dirigir para o aeroporto O que eles aconselham Se isso acontecesse A ir a tocar Quando estás no carro A conduzir É parar o carro Sair do carro E ir A alguma distância do carro A pessoa baixar-se E cobrir a cabeça Mas pronto É um bocado Uma sensação de Não estás seguro Não estás protegido Não estás protegido Por nada Por exemplo Eu quando ia De minha casa Para o aeroporto Tenho assim A faixa de gás Do meu lado esquerdo E eu via tipo No céu Rockets E rockets A serem destruídos A alguma distância Não vinham na minha direção Sim, sim Mas conseguia ver Os clarões E aí Confesso que Onde tenho mais medo É quando não estou em casa Porque eu estava A conduzir para o aeroporto Se acontecesse isso Que eu tocasse a sirene Sentia-me muito desprotegido Ao contrário De quando estás em casa Sentes-te mais ou menos Desprotegido Então é complicado E porquê Que foste para Israel? Estavas no PAOC Em Salónica Sim O que é que O que é que te puxou Para Israel? Sim, eu estive Perto de continuar De renovar no PAOC Estive lá 3 anos As coisas também Me correram bem Mas na altura Depois mudámos De direção De diretor desportivo Eu avalii alguns Desentendimentos Em relação ao contrato E pronto Cada um seguiu O seu caminho E na altura Eu tinha 2, 3 propostas Tinha 2 propostas Da Turquia De clubes mais pequenos Que lutavam mais Para não descer E assim Tinha esta proposta Também de Israel Financeiramente Eram mais ou menos Idênticas E foi um bocado De pesar na balança As duas coisas Eu por exemplo Aqui ia para o clube Que tinha sido campeão Ia jogar qualificação De Liga dos Campeões Com competições europeias Ia lutar por títulos Enquanto na Turquia O campeonato Se calhar mais competitivo Mas ia estar em equipas Que iam lutar Para não descer Em cidades também Que eram um bocado Periféricas na Turquia E foi um bocado Meter as coisas Na balança Em termos Pessoais Da minha família Também Em termos profissionais Profissionais Eu queria continuar A jogar com competições europeias Continuar A lutar por títulos E na parte pessoal Se calhar agora vai ser estranho Eu dizer isto Mas eu fui muito feliz Em Israel E senti-me bastante seguro Estive lá muito tempo Com a minha família As minhas filhas A minha mulher Adoram lá estar E fomos lá muito felizes E na altura Falei com pessoas Que viviam em Israel E depois visitei o país Com portugueses Que estavam lá E toda a gente Me falou muito bem No país Que era um país Incrível para se viver E muitas vezes A imagem que tínhamos Não era a correta E entendo isso Na balança Com os clubes Que eu tinha da Turquia Achei que era a melhor solução E a melhor hipótese Para mim Para continuar a minha carreira Nunca tinha vido a Israel Nem em Turquia Nunca tinha ido Nem jogar Nem visitar Não foi a primeira vez E a Birchiva Foi a cidade Que foste para lá logo Sim Eu aterrei em Tel Aviv E depois fica Mais ou menos A 50 minutos Do aeroporto E depois sim Fui à cidade Visitei Porque eu antes de assinar Queria também conhecer Um bocado A cidade Ver onde Onde é que ia Também por isso Ser um país desconhecido Para mim E às vezes Ouvi coisas menos boas Em relação ao país E queria ter a certeza Do passo que estava a tomar Por mim E pela minha família E visitei a cidade E gostei do que vi E na altura Decidimos dar este passo E a adaptação Foi boa Foi rápida Foi rápida É um país A nível cultural Bastante diferente Em que muitas vezes Tem muitas culturas diferentes Muitas religiões diferentes Vivem todas no mesmo espaço E é às vezes um choque Esse choque cultural Mas ao mesmo tempo Sinto que Aprendi muito E cresci muito como pessoa Aprendi muito sobre religiões Culturas Coisas diferentes Mas foi fácil para mim Eu também sou uma pessoa Minha esposa As minhas filhas também Que acho que Nos adaptamos facilmente A várias situações E nos adaptamos muito bem Que era a cidade Ao país As minhas filhas Começaram logo no infantário E hoje em dia Já falam Escrevem E leem Como se fossem Uma criança Israelita E sinto que A adaptação foi muito boa Também conheci pessoas Estive a saber Conhecer pessoas muito boas Que me ajudaram Na adaptação Acho que A nível de mentalidade Foi um bocadinho Como a Grécia Se calhar um bocadinho Como Portugal Pessoas Quentes Afetuosas Era isso que ia perguntar É assim E que ajudam A tua adaptação E Eu fui viver também Para uma cidade mais pequena Como eu estava a dizer Uma vila Mais pequena Há 15 minutos De Bercheva E sinto também Que Acho que Vivendo aí Também ainda ajudou mais A minha adaptação Que vive-se um bocado Em espírito de comunidade Tens as escolas Dentro Dessa pequena vila Ou supermercados Tudo dentro dessa vila Tens tudo E muitas vezes Eu faço o meu dia-a-dia Quase sem sair de lá Apenas indo para os treinos Para os treinos E voltar Mas acho que sendo Uma vila mais pequena Ainda mais Se cria uma ligação Forte às pessoas E ajuda E ajuda a adaptação E o que é que é o futebol israelita Em matéria de adeptos Acho que são adeptos Muito fervorosos Adeptos que apoiam muito O seu clube Vão ver os treinos Por exemplo Não Não treinos Tem aqueles miúdos Que gostam sempre de ver Mas também é mais fechado É mais fechado O centro treinos É um bocado fechado Mas De vez em quando Tenho lá algumas pessoas A tentar espreitar o treino Mas sim Estádios Por exemplo A maioria dos estádios São estádios novos Estádios bons Equipas como A minha equipa A Poel Bercheva A Maccabi Tel Aviv A Maccabi Haifa A Beitar São A Poel Tel Aviv Clubes com muitos adeptos Conseguem meter facilmente 15, 20 mil adeptos Num estádio E Sinto que Ao nível de Por exemplo De infraestruturas Fui para um sítio melhor Do que a Grécia Por exemplo Ao nível dos estádios A nível da organização Melhor Na Grécia Se calhar os adeptos São mais fanáticos Do que em Israel Vai levar uma coisa Mais ao extremo Em Israel Apoiam muito o clube E Vive-se um muito bom ambiente Nos estádios Mas saem se calhar A parte da violência Às vezes Cá na Grécia Consegue Para dar um exemplo Por exemplo Eu vou jogar A Maccabi Tel Aviv Que é um dos nossos rivais E eu No fim do jogo A minha família Está à minha espera Eu saio do estádio A pé E vou para o meu carro A pé Com a minha família E não tenho Qualquer tipo de problema Uma coisa por exemplo Em Portugal Seria impensável De acontecer Sim E em Salónica também Em Salónica Ainda mais Em Salónica Não podem Na Grécia Os adeptos Quando há jogos grandes Da equipa adversária Ir aos jogos Não há visitantes Não há visitantes Claro E nesse aspecto E nesse aspecto gosto Porque os adeptos Apoiam Mas é de uma forma Também civilizada E consegues sair à rua Fazer a tua vida normal E no fim do jogo Quer ganhas Quer percas Não tens problemas Em sair com a tua família Isso para o teu carro E passas pelo meio Dos adeptos adversários E isso acho Uma coisa incrível mesmo Não estava muito habituado E hoje em dia Dou valor a isso Conseguir os adeptos Viver o jogo Mas a seguir Estar as coisas Normalizadas E não haver qualquer tipo De violência Quer verbal Quer física E na rua Tu podes passar a semana Na boa Sim Mas eles agarram-se a ti Quer autógrafos Por exemplo Na minha cidade Só há um clube Que é o Apoel Bercheva E toda a gente Desde as pessoas A mais nova A mais velha É adepta do clube Também tem o basquetebol Também estão na primeira divisão Mas são uma equipa Um pouco mais fraca Está mais a lutar Para não descer E então Todas as alegrias Dos últimos anos Têm sido dadas No desporto Têm sido dadas Pelo futebol Então Acho que Eu saio na rua Toda a gente Me conhece Desde mais nova A mais velha E é curioso E é bom sentir Esse carinho Da parte das pessoas Mas sim São pessoas que São bastante carinhosas Afetuosas E não tem problema Em vir A pedir uma fotografia Ou dar um abraço E Não é engraçado E acho que é bom sentir Esse carinho Da parte das pessoas E o que é que Para essas pessoas É Portugal Qual é a noção deles Uma coisa Que me surpreendeu Bastante No povo israelita Eles viajam Para todo o lado Do mundo Não tinha Não tinha essa noção Sei lá Com a família toda Levam filhos Bebés Às vezes Tem amigos meus Eles vão para a Tailândia Três semanas Por exemplo E levam quatro filhos Desde um que tem dez Já é mais normal Mas desde depois Bebés têm dois E meses Como é que consegue Ser tanto tempo E levar Tantos filhos Filhos pequenos Viagens tão grandes E então Acho que eles têm Uma grande cultura E sabem Muita coisa Sobre Portugal Especialmente agora Muitos têm acesso Ao passaporte português A ter a dupla nacionalidade Os judeus sefaraditas Que os anos passados Vieram da Península Ibérica Então muitos Mesmo milhares De israelitas Estão a ter Passaporte português E muitas vezes Falavam comigo Sobre isso Muitos já tinham Visitado Portugal Agora há voz Havia Agora está uma pausa Mas havia Voos diretos Diários Para Lisboa Dois voos por dia E portanto Acho que eles conheciam Muito bem Muito bem Portugal Melhor do que eu estava à espera Por exemplo Se eu comparasse com a Grécia É um povo Já com uma cultura diferente Que se calhar Não viaja tanto Como o povo israelita Que fica mais Ali pelo seu país Lá dentro E por exemplo Eu tinha casos De pessoas na Grécia Que diziam Sou de Portugal E especialmente mulheres Que não são tão atentas Ao futebol Não sabiam Onde é que Onde é que Ficava Portugal Por exemplo Achavam que se calhar Ficava nas Caraíbas Ou Não tinham É curioso Estão perto E Estarem tão perto E não saberem Onde era Portugal Por exemplo Em Israel Já sinto que isso não acontece E as pessoas Têm uma abertura Diferente E já Muita gente Já viajou Já conheceu Portugal E como é que tu chegas Capitão de equipa Como é que isso É um processo Que tem a ver Com anos de clube Com votos Como é que é Sim Acho que tem um bocado A ver com Com a antiguidade Também Claro E também um bocado Com o meu perfil Com o meu caráter Acho que sempre teve Um bocadinho Esse perfil Um pouco para Para liderar E acho que as pessoas Desde o início Viram um bocado isso Quando eu cheguei Tinha Capitão de equipa Agora até o meu treinador Curiosamente Ele esteve no clube Muitos anos Depois saiu para a Bélgica Voltou novamente E quando ele voltou Foi quando voltaram A ser campeões Depois de 40 50 anos Então ele é como Um deus na cidade E na altura Tinha ele E também um subcapitão Que já estava há muito tempo No clube E eles foram Durante algum tempo Depois eles retiraram-se E quando aconteceu Isso Ficou também Outro jogador israelita Eu era subcapitão E depois passado Pouco tempo Ele saiu E eu fiquei Passado Acho que era O meu quarto ano Lá Acho que teve um bocadinho A ver com ambas as coisas A antiguidade E também um bocadinho O meu perfil Também acho que Normalmente sendo um defesa Também muitas vezes Acho que ajuda Também um bocado A dar Ali a liderança A dar indicações Ao resto da equipa Que se está a ver o jogo Desde trás E habituei-me um bocadinho A isso Desde jovem Também na formação do Benfica Cheguei a ser Capitão de equipa E acho que Desde jovem Me habituei um bocado A isso E pronto Eles viram que eu tinha Se calhar o perfil Para isso E já sou capitão Há três anos Três Ok E a vez anterior Que fostes capitão Foi no Benfica A camada jovens Sim No palco tinha sido Era tipo o terceiro capitão Então um jogo ou outro Que os capitães Os dois principais não estavam Tinha sido Tinha sido capitão de equipa No Benfica cheguei a ser Mas num jogo amigável Acho que eu também Daqueles para a época Em que Para mim foi uma coisa muito importante Tendo eu feito a minha formação toda no Benfica E tantos anos lá E o sentimento que eu tenho Pelo clube E foi também um marco para mim Ter tido a abraçadeira do clube E a honra de E foi com quem? Foi um clube Acho que era da Suíça Friburgo da Suíça Um amigável que fez a empleada Da equipa da segunda divisão E foi E quem que era o treinador do Benfica? Era o Jorge Jesus Foi com o Jorge Jesus É 9-10 não? Eu acho que foi Não foi a primeira época dele Eu acho que foi 11-12 talvez Ok Acho que sim Porque eu Sem 9-10 Foi quando Quando fomos campeões Depois eu saí para a Inglaterra E acho que foi no ano seguinte Pois tu jogaste no Leicester No Leicester Sim E depois no ano seguinte Que eu voltei Acho que foi nesse ano E é mesmo para que falaste no Leicester Que eu já me conhecia Quem é que tu encontraste Nesse Leicester Que foi campeão? Acho que os jogadores Não estava Praticamente ninguém Me lembro dos que estavam a jogar Principalmente Não havia Vard E não havia nada Nada, nada Acho que chegou O Schmeichel e o Vard E no ano seguinte De eu ter saído Acho que foi O resto Não me lembro Acho que ninguém mesmo A saí E o que é que foi a Inglaterra para ti? Foi pouco tempo Mas Foi uma excelente experiência Na altura o treinador Era o Paulo Sousa Foi no início Até ter saído Mas foi o treinador Que me levou para lá E eu acho Que um bocadinho Nessa altura Não tinha ideia Da qualidade Daquele campeonato Do Championship Na altura Quando me falaram Do Leicester Estava no Benfica E um bocado Miúdo Também A segunda divisão Em inglesa Não Não quero Se calhar Não é o passo certo Para mim E depois Comecei a falar Com algumas pessoas Que já lá tinham estado Que estavam E disseram-me Se calhar Não tens bem a ideia Do que é este campeonato Da competitividade Que tem Da grandeza dos clubes Que jogam no Championship Estádios cheios A nível de tudo A organização Dos clubes A parte financeira também Pronto Comecei-me a formar Um bocadinho mais E depois de lá estar Sinto que é mesmo Um campeonato Espetacular Muito competitivo Se calhar ao nível Do futebol Nem sempre é bem jogado Um futebol Mais direto Mais à inglesa Antiga Muitas vezes No erro do adversário Para as segundas bolas E assim Mas Sinto que me fez crescer Também como pessoa Porque foi a primeira vez Que saí de Portugal Mas também na parte Do futebol A nível físico Sinto que cresci muito Ainda por cima Eu tinha vindo Um ano no Leifiquem Que tinha jogado pouco Sete jogos Sete ou oito jogos E quando cheguei A Inglaterra Sinto que Não estava fisicamente Muito preparado Para as exigências Daquele campeonato Tive ali Uma ou duas lesões musculares Ao início Que me atrasaram Um bocado A minha adaptação Porque era um futebol Mesmo muito físico Mas acho que Depois desse Desse processo Foi uma liga Muito boa Para a minha evolução Fiquei também Um campeonato espetacular Em estádios cheios Iamos jogar Não sei se lá Watford Equipas grandes Algumas que tiveram Há pouco tempo Na Premier League E ambientes incríveis Os adeptos Como viviam os jogos E acho que foi Uma experiência Muito boa Para mim Que me fez crescer Muito Em nível pessoal E profissional Estava Estava aqui a falar Do Benfica Qual é que é a tua geração Aqueles teus amigos Que vão do princípio Ao fim Sim Estava Ruben Lima Que está no Famalicão Agora Curiosamente Ele entrou No Benfica Mesmo Na mesma idade Do que eu Nós fizemos treinos De captações Tínhamos 10 anos E aos 11 Entrámos no Benfica E fizemos todo esse Esse percurso Até a nível sénior Tinha também Miguel Rosa Também André Carvalhas Romeu Ribeiro O mais novo O David Simão Que depois Também chegou a jogar Connosco Algumas vezes Mas sim Nessa geração Acho que foi Se os jogadores Espero não me estar A esquecer De nenhum Samir também Que chegou a estar No Marítimo No Porto É mais velho Que um ano Mas eu cheguei A apanhá-lo Ainda em Júnior Acho que não me estou a esquecer De ninguém Que tenha chegado A profissional E alguns desses Também foram contigo Ao torneio de Tolona Em 2019 Sim, sim Também foram comigo Alguns ao torneio Acho que O Romeu Ribeiro O Romeu Ribeiro Acho que E o Romeu também Sim, foram também O Romeu também foi comigo Quando tivemos emprestados Ao Aves E o Romeu Lima também Sim, sim Tivemos emprestado Ao Aves Seis meses E foi São amigos que ficam Que fizeram todo esse Esse percurso Connosco E quem que eram os treinadores Dessa O treinador Muito O que foi mais tempo Foi o Bruno Lages Ah Sim Durante três anos Foi o nosso treinador Entrou em juvenis De primeiro ano E depois fez Esse percurso Connosco Até aos Júniors Depois o Júnior de segundo ano Já Ele saiu Eu também já estava Estava na equipa principal E depois foi o João Alves Mas já não Cheguei a apanhar Porque já estava Na equipa principal Mas o Bruno Lages Acho que foi Muito importante Para todos nós Um grande treinador Está-se a ver Depois Viu-se no futuro Todo o trabalho Que ele fez E que está a fazer E que acho que nos fez Fez crescer muito Na altura O Benfica Não tinha as condições Que tem hoje Eu por exemplo Lembro-me Cheguei ao Benfica Com onze anos E tinha o estádio antigo E ao lado Tinha todos os campos Onde as equipas de formação Treinavam E passado um ano Começaram a fazer O estádio novo No sítio onde eram Esses campos de treino Então a formação Ficou sem sítio para treinar Andámos durante alguns anos A treinar em campos À volta de Lisboa O Divelas Unidos Ali ao pé da pontinha Andámos aí Palmenso Mesmo ali ao lado Do estádio Até depois Fixámos mais Nos pilos do exército E fez ali Uma coisa mais Para a formação Mas andámos Não tínhamos as condições Cá hoje em dia Com o centro de estádio Só depois O centro de estádio Foi criado no meu Primeiro ano de júnior Que até fui lá Inaugurar o centro de estádio Mas foram muitos anos Em que o Benfica Não tinha as condições Que tem hoje E que andámos A treinar em campos Se calhar Que não se adequavam muito Em pouco espaço Às vezes em meio campo Tinhas meio campo Para treinar em iniciados Por exemplo Já que é uma Com 15 anos Já uma altura importante Da carreira de um jogador E acho que o Bruno Veio trazer Uma exigência Uma qualidade no treino Diferente Da que nós tínhamos E sinto também A mim a nível individual Mas também coletivo Mas a nível individual Que melhorou muito As minhas características Trabalhou em coisas Que eu precisava E sinto que Foi uma mudança Muito grande Na minha carreira De jovem Quando ele entrou E começou a trabalhar Com nós E o salto para A Dá-se com quem E em que momento É que foi Sim Nesse primeiro ano De júnior Já no final da época Foi uma digressão Eu, Miguel Rosa O Samir O André Carvalhas Também E o Rubano Lima Fomos uma digressão Aos Estados Unidos Com a equipa principal Do Benfica Aquelas digressões De final da época Que antigamente Se fazia muito É Kiki Flores Não, não Ainda era o Fernando Santos Era o Fernando Santos E fomos nessa digressão Acabámos a época E a equipa quem era? Era Nuno Gomes Não Tinha Nuno Gomes Já Kiki Fonseca Por exemplo Eram os avançados Micoli Petit Para vocês Esses eram Era o topo E os Rui Costa Também Cheguei a jogar Com Rui Costa Tinha esses jogadores E depois No início da época Seguinte Eu começo a fazer A pré-temporada Com a equipa principal Do Benfica Era o Fernando Santos E à primeira jornada O Fernando Santos É despedido Quando empatámos Com o Leixões No Bessa Sim E nesse jogo Não sei se foi nesse jogo Durante a semana Já não tínhamos Muitos centrais Acho que só estava O Luizão e o Katsuranes Que já era um bocado Uma adaptação O David Luiz estava lesionado Acho que estava o Zorro Também estava lesionado E o Luizão lesionou-se E depois Pronto só Sobrava eu quase E nessa semana Entrou o Camacho Nós íamos jogar com o Guimarães Em casa Não me recordo mesmo Não me recordo mesmo O nome dele E empatámos 0x0 Esse jogo E depois Daí fiz 4x5 jogos Para a equipa principal A seguir Jogámos qualificação Liga dos Campeões Contra o Copenhaga Tínhamos ganho 2x1 em casa Íamos jogar fora Foi um jogo De alta pressão Também E eu o miúdo ali E um jogo decisivo Para a entrada Na Liga dos Campeões Que era a nível desportivo Que era a nível financeiro Essencial Para o clube E lembro-me que o relevado Estava todo destruído Tinha havido um concerto Lá poucos dias antes Então foi só Bola pelo ar Mas dinamarquês Tinham jogadores Muito fortes No jogo aéreo E foi um jogo De muito sofrimento Mas felizmente Ganhámos E conseguimos A entrada Na Liga dos Campeões E a seguir Sim Levemos o jogo Outro jogo Nacional Fora Ganhámos também E depois Vamos jogar a San Siro O primeiro jogo Liga dos Campeões Com o Milan E foi Também um marco Importante para mim Primeiro jogo Na Liga dos Campeões E contra o Milan Com o Kaká Inzaghi Seedorf Nesta Ambrosini Gattuso O Milan top mesmo Acho que tinha ganho A Liga dos Campeões Não sei se foi Um ano antes Ou dois anos antes Não tenho a certeza Mas foi Foi um momento Incrível para mim E foi Um bocado tudo Aconteceu muito rápido Nessa altura Da minha carreira Pouco tempo Estava a jogar O campeonato de juniors E em poucos meses Estava a jogar Liga dos Campeões Contra a San Siro E foi Foi uma altura Especial da minha carreira E que eu aguardo Com muito carinho Dessa malta Que falaste O Mikkel E o Nuno Gomes Petito de malta Acessível Sim É uma malta Que me recebeu Muito bem Hoje em dia Ainda sou Amigo de muitos deles Do Nuno Gomes Do Kim Luís Filipe Também que apanhei Mais tarde Do Benfica Ruben Amorim Também Que tínhamos um grupo Ali muito Muito bom Muito Que criámos amizades Muito grandes No Benfica Nessa altura E são São pessoas Que ainda hoje Fazem parte Da minha vida Não é? E depois O prometido O prometido De campeão É 2009 2010 O Benfica Já era campeão Há 5 anos Desde o Trapatoni Como é que foi esse momento? Foi de festa Ou por jogar pouco Uma pessoa fica A querer mais? Não Foi Foi incrível Aquele momento De ter sido campeão Especialmente pelo clube Onde eu tinha feito A minha formação Pelo clube do meu coração Especialmente E sentir que Tinha conseguido Ser campeão Por esse clube E dar essa alegria Aos adeptos A festa A festa que foi No Marquês Aquele caminho todo Foi Uma alegria incrível Se calhar no dia Seguinte Ou dois dias depois Começas a pensar Ok, não joguei tanto E o sentimento Se calhar É diferente De uma pessoa Que foi essencial Para aquele título Não vou esconder Apesar de ter sido Incrível Ter sido campeão No Benfica Mas eu acho que Se eu tivesse Jogado sempre E tivesse sido Essencial Para aquela conquista O sentimento Seria ainda Maior Seria diferente Quer queiramos Quer não Apesar de não ser Uma coisa Não é uma coisa Que eu controlo E que eu gostava De sentir Como se tivesse sido A pessoa mais importante Para aquele título Infelizmente Acho que é mesmo Do nosso ego Não nos faz sentir assim Mas foi Foi incrível Ter sido campeão O Benfica Ver toda aquela festa Todos os adeptos Na rua Já não era Como o Benfica É campeão Quando disseste Há cinco anos Acho eu E ver que era Uma alegria Ali As pessoas Estavam eufóricas Acho que é diferente Aquele sentimento De quando a equipe É campeão Três, quatro anos Seguidos A festa já não é igual Já se leva um bocado Ah isto agora Vai ser todos os anos E o sentimento Não é tão especial E eu senti que ali As pessoas estavam Mesmo eufóricas E que se estava Mesmo a vibrar Com aquela festa E com tudo o que estava a acontecer E o que é que O que é que falhou Para não continuar No Benfica O que é que se passou Nesse percurso Até ir para a Grécia Em definitivo Não, acho que não falhou nada Foi natural O Benfica também Teve centrais De grande qualidade David Luiz Luizão Garay Sidney E são jogadores De grande qualidade Seleção brasileira Seleção argentina E claro que seria difícil Para mim jogar Com esses jogadores Eu percebo A parte Olhando para trás agora E mais friamente Percebo que seria difícil Para mim jogar Com aquele nível De jogadores E não guardo Rancor nenhum Ou mágoa Por tudo o que aconteceu Claro que gostava Que tivesse sido diferente E que eu tivesse jogado Mais para o Benfica E tivesse feito Toda uma carreira No Benfica Claro que isso seria O meu sonho Mas o futebol é mesmo assim Não há espaço para todos E eu senti também Que apesar de sentir Mesmo o carinho De toda a gente No Benfica Acho que também Por ser formado lá Cada parte dos adebs A nível da estrutura Do Benfica Senti que também Eu continuando ali Também não seria Benéfico Para a minha carreira Continuar sem jogar Durante tanto tempo E senti que era o passo Que também era preciso Dar para a minha carreira Para eu crescer Como jogador E senti que Na altura Acho que foi uma coisa Que fez sentido Para as duas partes Ok Ok E Pauok E depois Israel Israel E agora És titular da seleção Israel Como é que isso aconteceu? Como é que se proporcionam Convites desses? Vem da tua cabeça? Vem da cabeça de alguém? Como é que nasce? Não, não estava mesmo Nos meus planos Na minha cabeça isto Porque Tu já agora Desculpa Fez-te uma grande carreira Nas camadas jovens portuguesas Sim Sobre 16, 17, 18, 19 O torneio 18, 19, 20, 21 Exatamente E de repente Apareces na A Mas de Israel Sim Acho que surgiu Um bocado Imagina Eu sei que o jogador Está de 5 anos Num país Pode jogar Por essa seleção Já sabia Dessa lei Através das leis Da UEFA E da FIFA Mas eu nunca pensei Jogar por Israel Simplesmente Acho que nunca tinha havido Um caso como o meu De um jogador estrangeiro Não judeu Ser naturalizado Israelita Por exemplo Já tinha acontecido Casos de jogadores Americanos Mas que tinham Família judia Pais judeus Avós Ou eles eram judeus E jogarem pela seleção Um caso como o meu Nunca tinha acontecido Então era uma coisa Que eu nem tinha na minha cabeça Que eu achei que Pelas leis do país Que não era Não era possível Isso acontecer Então nunca tinha Pensado nisso Depois no Aqui há um ano e meio Mais ou menos Eu estriei Mais ou menos Foi em junho do ano passado Sim Uns meses antes Falaram-me nisso A Federação Israelita E o meu clube Também me falou nessa Nessa possibilidade Eu pensei um bocadinho Nisso O que é que O que é que deveria fazer Ou não E senti que Que era um passo natural Também por Todo o carinho Todas as coisas Que me proporcionaram No país Da maneira que Me receberam A minha família Eu senti que era Um passo natural Para mim Também um bocado Dar de volta O que eles me tinham dado E tentar Dar isso de volta Às pessoas E ao país E pagar todo esse carinho E sensibilidade Que eles tiveram comigo E então Também pensei um bocadinho Na parte pessoal E profissional Pensei que Por exemplo Estar numa grande competição A nível de seleções Era uma coisa Que me faltava A atingir na minha carreira E que eu Sonhava e sonho E sinto que ainda Podemos concretizar isso Já agora para o Euro 2024 Já agora para o Euro 2024 E foi um bocado Também sabia Que o meu caminho Na seleção portuguesa Já não seria possível Já tinha terminado Na formação Já tinha passado O meu tempo E senti que Era um passo Um passo natural Para mim Que eu devia dar E estamos na luta Agora pela qualificação Para o Euro 2024 E espero que Acho que Se conseguimos também Essa qualificação Vai ser Dar uma grande alegria Ao país Que está a viver Uma fase difícil O país não está Acho que há 50 anos Mais ou menos Numa grande competição Em seleções Mundial O Mundial Nessa altura Eles ainda se qualificavam Na zona asiática Então no europeu Nunca tiveram E acho que seria Uma maneira De dar alguma alegria Às pessoas Depois de tudo O que têm passado Nestes últimos tempos E espero que Consigamos esse Grande objetivo Daquilo que tu conheces Israel Qual é que é A grande diferença Entre as grandes cidades Tel Aviv e Jerusalém De grande diferença Entre cultural Entre Tel Aviv e Jerusalém Sim Por exemplo Jerusalém é uma cidade Com muito mais Um peso da religião O peso da cultura Vamos à zona ali De Jerusalém Das muralhas E em pouco espaço Temos zonas muito importantes Para a religião muçulmana Para a religião judia Para a religião cristã E portanto Sente-se ali O peso da religião Nessa cidade Por exemplo O Muro das Lamentações Aqui E uma das mesquitas Mais importantes Logo por trás E depois tem Igrejas também Cristãs Bastante importantes Numa ou duas ruas Ao lado Onde está Jesus Sepultado E todas essas coisas E sente-se Por exemplo Às vezes vai-se visitar Esse local Onde Jesus está Sepultado E vê-se pessoas Cristãs A chorar Sobre Sobre a Campa de Jesus E sente-se pessoas Que vivem mesmo A religião A um extremo E isso vê-se De todos os lados Da parte de cristãs Judia E muçulmana Enquanto Tel Aviv É uma cidade Com uma mentalidade Muito Muito para a frente Acho que só Quem visitou É que É que consegue ter Um bocadinho De noção da cidade É uma cidade Com a praia Com a praia Toda vez toda a gente A fazer desportes De praia Ou a correr Ou a bicicleta Ou a patinar E é uma cidade Com muitos restaurantes Muita noite Vida noturna Muitos bares E é uma cidade Como podia ser De qualquer lado Do mundo Acho que Acho que Se toca um bocado Os extremos Nessas duas cidades E Berxiba é o quê? No meio disso tudo O que é que é? Berxiba fica ali No sul Mais no sul de Israel E é uma cidade Que eles dizem Há 20 anos Não havia quase nada E depois Fizeram-se lá Universidades E indústria Então foi uma cidade Que foi crescendo Quase todos os prédios Quase tudo É novo É recente É uma cidade Que foi construída Há bastante pouco tempo E que tem crescido Muito nos últimos anos Mesmo nos últimos 7, 8 anos Em que eu lá estou Sinto um crescimento Muito mais casas Muito mais Centros comerciais Restaurantes Tudo Tem crescido muito Por exemplo Também em Tel Aviv É uma zona muito cara De Israel Então muita gente Sai desse centro E procura outras zonas Do país Para se fixar Para viver E acho que Berxiba Tem sido uma Das zonas escolhidas Também porque Fica Por exemplo De comboio 50 minutos De Tel Aviv E há muita gente Que vive em Berxiba E vai trabalhar Para Tel Aviv Ou vice-versa Então É uma cidade Acho que está Em crescimento E que Por causa Das faculdades Da indústria Foi crescendo muito E há muita gente Cada vez mais gente A viver Para Berxiba Fica um bocadinho ali Uma cidade No meio Do deserto Que à volta É tudo Meio deserto Dunas E não sei o que É curioso Muito bem Obrigado Miguel Pela tua presença Foi um testemunho Bastante importante Sobretudo a parte inicial Que foi mais sentimental Do que nunca Pela situação Que se Que nós Infelizmente Vemos minuto a minuto Agora a informação É assim Que corre Obrigado pelo teu testemunho Que volte-se A Israel Porque isso era Um ótimo sinal E que Cumpras o sonho De chegar ao Europeu 2024 Era muito bonito Obrigado pelo convite Grande abraço Obrigado Até a próxima Obrigado pelo convite E de poder explicar O que tenho vivido Nos últimos tempos E falar um bocadinho De um bocadinho de mim Obrigado Obrigado